Mas e sua mãe, onde está? Tá em São Lourenço, nós chegamos sem avisar. E a Ana, por que não veio? Ah, a Ana é cada dia mais ocupada nessa nova vida dela. Imagina que hoje é o almoço com o presidente. Com o José Rio? O próprio. Ah, e bem que eu ouvi no rádio que ele tava no Rio, no Hotel Glória, não é? Não sei. Eu gosto muito de José Rio, tenho o maior respeito por ele, mas política, olha... Não aguento discurso de política. Meu pai era a Juscelinista convicto. Ai, deve ser fascinante viver nesse mundo. Seu Álvaro, eu tenho uma admiração imensa pela Ana. Vira e mexe eu vejo a fotografia dela nos jornais. Da Ana? É, nas colunas sociais, ela não se casou com um homem importante? É, eu tenho até uma fotografia dela aqui, numa revista, eu vou te mostrar. Você quer papai? Você quer burro? Aqui, ela numa recepção no Parque Dinley. Olha. Ai, eu esqueci. Vocês não recebiam essas revistas? Não, Lalinha, nós não recebíamos, não. Ah, pois é. Olha só. Meu Deus. Olha só. Meu Deus, é a Ana. É ela? Gente, que mulher tá linda. Olha, olha, olha o vestido. Importado, eu garanto. Não, ela só se veste com o costureiro de São Paulo. O quê? Chegando? O que você sabe disso? Não sei, Cris. Ah, meu Deus, pra mim é demais, viu? Isso. Sossega pra mim. Fausta Guimarães, lá. Querida, como vai? É você mesma, em carne e osso. Espero que mais osso do que carne. Mas que surpresa, eu estava esperando você no fim do mês. Ah, nós resolvemos fazer uma surpresinha, assim como enganar um bobo na casca do ovo. Algum bobo em suma especial? O Álvaro. Você continua esperta como sempre. E você também. E a Yolanda como se portou? Ai, a Yolanda é um amor de pessoa. E vai fazer um sucesso? Você não imagina. Já fez lá um sucesso enorme. Imagino, sim. É de família. Ai, que bom estar aqui com você. Não, 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 aí não, não. Senta. O que que houve? Esse lado, esse, esse, senta. Esse lado é, é, é do pronto. Como você, peraí, eu só queria um drink, mas vocês fizeram o quê? Vocês dividiram a sala? Ah, ah, é, nós dividimos a casa toda. É uma coisa muito complicada. Eu acho que é totalmente impossível explicar. Um dia eu falo pra você, existe a ala norte e a ala sul. Evidentemente que eu fiquei com a ala sul. Vocês me divertem, sabia? Mas pensando bem, não é uma má ideia pro meu apartamento, não. Ué, mas você não tá morando e se dando bem com a Yolanda? A com a Yolanda me dou divinamente bem. Mas o seu cunhadinho, querida... Um monstro. Eu falei pra você. Você não tem noção da bagunça que ele fez no meu apartamento, mas aquele parece um furacão, um tornado, como dizem os americanos. Os ianques. Você gosta tanto deles quanto do Álvaro. Verdade, Fausto. Eu acho que eu gosto de tudo que é pra cima. Eu prefiro as coisas mais europeias, mais maduras, mais enraizadas. Ah, falando em Europa, você sabe, eu recebi um convite pra uma tal recepção de uma condessa von Troop. Você sabe quem é von Troop? É isso? É von Troop. Eu conheci ele numa temporada em Innsbruck. Tava caindo aos pedaços de velhice. Ah, então é esperta, Macaçadote? É, vamos ver. Adolfo, dois uísques. Ah, Fausto, eu tô com uma vontade louca de uma batidinha. Saudade mesmo. Então uma batidinha e um uísque sem gelo. O que é isso, Cris? Eu falei sem pensar. Tá. Da próxima vez, vê se pensa melhor antes de falar. Pensa em mim, pelo menos. Mas, Cris, eu não sei por que eu falei aquilo. Eu li uma vez numa revista dessas de Gran Films que a Ana Galhardo... Ana Barreto. É, que a Ana Barreto só vestia etiquetas brasileiras porque queria valorizar o produto nacional, essas besteiras. Eu... Foi sem querer. Ah, é. Foi sem querer. É sem querer que você acompanha tudo o que sai sobre ela, né? Que você sabe tudo da vida dela. Que mais que a senhora Ana Barreto valoriza, hein? Porque ela é tão maravilhosa, né? Até nas coisas mais banais ela deve ser mulher pra homem nenhum pra ter defeito, né? Para com isso, Cris. Ah, não vou parar, sim. Também não aguento mais desse assunto. Eu tô até aqui já com ele. Eu vou até a Ipanema visitar o pessoal. Eu vou visitar a Ana também. Que sabe assim eu não aprendo alguma coisa com ela, né?